Goku, Naruto e Luffy foram teletransportado para o Jujutsu Kaisen. Essa é a parte 3 do vídeo em que Goku, Naruto e Luffy estão no Jujutsu Kaisen. Se você não viu as partes 1 e 2 o link desses vídeos estão na descrição, é só passar por lá e ver. Depois de ver as duas partes em sequência, volte para esse vídeo e veja essa parte que é parte 3. Se estamos entendidos, vamos ao vídeo. A gente terminou naquele momento em que Satoru diz, eu queria testar vocês para saber se você era forte. Mas pelo visto Sukuna não é o mais forte da história. Goku, Naruto e Luffy perguntam, quem é esse tal Sukuna? Satoru diz, é um cara muito forte que é um rei. Goku, Naruto e Luffy dizem, deve ser esse cara que está brincando com a gente e trouxe-nos para esse universo estranho e bizarro. Goku, Naruto e Luffy perguntam, onde está esse tal Sukuna? Satoru diz, tá legal, se vocês acham que podem bater de frente com ele eu vou dizer onde ele está. Vão a casa de um garoto chamado Yuji Itadori. O Sukuna que vocês querem, está dentro desse garoto. Por favor, não matem o Yuji, mas podem matar o Sukuna, afinal ele é o nosso inimigo. Naruto olha para o Satoru e agradece pela informação, depois diz, sinto muito pelo que esse cara de cabelo estranho te fez. Satoru diz, que nada, eu sempre quis lutar contra um oponente digno. Goku, Naruto e Luffy saem da casa do Satoru Gojo, e eles ficam na rua, eles ficam observando como o Japão é incrível. Naruto olha para um carro normal na rua, e começa a admirar, porque no seu mundo normal não existe esse tipo de tecnologia. Naruto decide apreciar um carro de perto, ele pega num carro em movimento e sua força faz com que o carro pare de andar, o dono do carro vê que alguém está mexendo no carro sem permissão e começa a gritar e correr na direção do Naruto. Goku vê que a situação ficou tensa e vai até o Naruto, e pega no Luffy e Naruto juntos, depois faz o seu teletransporte e teletransporta para uma escola aleatória. Goku, Naruto e Luffy começam a olhar para todos os lados e vê alunos andando. Goku diz, hum, isso é uma escola, é melhor perguntarmos a esses alunos se conhecem o tal Yuji Itadara. Luffy diz, você não escutou o que o cara disse? É Yuji, Itadori, Goku, Naruto e Luffy começam a perguntar aos alunos daquela escola se conhecem algum Yuji, os alunos dizem que não conhecem. De repente seguranças da escola começaram a correr e pegaram Goku, Naruto e Luffy e perguntaram, como é que entraram aqui sem permissão? Goku, Naruto e Luffy deixaram ser pegos de propósito e diziam um aos outros, não lutem esses seguranças vão levar a gente até o diretor da escola. Os guardas fazem isso mesmo e levam os três até o diretor. O diretor pergunta a eles, quem são vocês, e o que é estão a fazer aqui? Vimos vocês perguntando coisas aos alunos dessa escola. O que é que estavam perguntando a eles? Luffy responde, a gente estava procurando um garoto chamado Yuji Itadori. O diretor diz, ha, é alguém que vocês estavam procurando. Bem, o Yuji Itadori estudava aqui mas ele desistiu do nada, não sabemos porquê. Eu tenho o endereço de todos os alunos que estudam aqui e que estudavam aqui. O endereço do menino Yuji é esse. O diretor dá um endereço a eles, depois diz, se encontrarem ele, por favor convenção ele a voltar pra escola. Luffy diz, é claro, muito, obrigado. Já agora, tem comida por aqui. O diretor com uma cara surpresa diz, estão com fome? Podem comer, eu não vou negar com comida. O diretor serve comida a eles depois diz, comam. Goku, Naruto e Luffy comem, e quando acabam, repetem 5 vezes. O diretor fica impressionado com tanta fome. Quando eles acabam de comer, Goku, Naruto e Luffy agradecem a comida, depois disso somem de repente através do teletransporte do Goku. O diretor vê que eles sumiram num piscar de olhos, se levanta e começa a gritar muito porque é raro uma coisa dessas acontecer. Goku, Naruto e Luffy chegam na casa do Yuji e eles batem na porta, pedindo licença. Yuji abre a porta e vê 3 homens estranhos na porta da sua casa. Yuji pergunta, oi, como é que posso ajudar? Naruto pergunta, você é o Yuji Itadori? Yuji responde, sim, sou eu. Como é que eu posso ajudar? Luffy diz, a gente está procurando um cara chamado Sukuna e ouvimos dizer que ele está dentro de você. Tem como chamar ele, queremos bater um papo com ele. Yuji diz, o que é que vocês querem conversar com ele, e quem são vocês? Goku diz, o Sukuna sabe quem somos nós. Afinal talvez seja por causa dele que estamos aqui. Uma boca aparece na bochecha do Yuji e a boca diz, bom dia, boa tarde e boa noite, estão procurando por mim? Goku, Naruto e Luffy diz, é você o tal Sukuna? Por que é que nos trouxe até esse mundo? Sukuna diz na sua mente, esses caras são malucos, talvez eu possa brincar com eles. Eles acham que fiz algo com eles. Sukuna rindo diz, sim, sou que vocês até aqui. Goku diz, tá legal, a brincadeira acabou. Leva a gente até onde estávamos. Sukuna diz, eu me recuso. Luffy diz, sai do corpo desse garoto pra eu te encher a porada. Sukuna diz, não sou eu que controlo isso, peça ao garoto. Goku, Naruto e Luffy pedem para Yuji liberar o Sukuna por um tempo. Yuji recursa, mas depois de 3 horas de insistência aceita só por 30 segundos. Yuji libera o Sukuna, e Sukuna aparece. Sukuna diz, eu vou matar vocês em 30 segundos. Goku já corre pra cima do Sukuna e enche ele de porada. Naruto ativa os clones e os clones atacam o Sukuna. Luffy vê que o que Goku e o Naruto estão fazer é o suficiente e decide não entrar na luta. Sukuna nem teve tempo de se defender e Goku e Naruto amassam ele até ficar com uma cara feia. Goku diz, então, não vai levar a gente pra onde estávamos? Ainda temos 15 segundos pra te encher a porada. E garanto que vai ser muito mais dolorosa. Sukuna sem conseguir mexer nenhum músculo do seu corpo porque foi espancado de uma forma muito brutal diz, eu estava mentindo, não sou quem trouxe vocês até esse mundo. Yuji retoma o seu corpo e sente muita dor por causa da porada que Sukuna recebeu. De repente Goku, Naruto e Luffy desaparecem e cada um volta pra o seu universo. Satoru aparece na casa do Yuji e vê ele todo quebrado. Depois diz, sinto muito, Yuji, mas eles me obrigaram. Esse é o fim dessa saga de Goku, Naruto e Luffy no Jujutsu Kaisen. Deixe ideia de história de crossovers pra trazer aqui no canal. Aqui tem vídeos todos os dias no canal. Se consegues mexer o seu dedo, deixa o like e inscreva-se no canal.